De volta com Agora, eu tenho um recadinho para você aí de casa. Vamos falar de conforto térmico agora. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar-Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar-condicionado, o Willis Carrier e a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes pensando em você. Na Totaline você encontra a solução completa para a sua residência, indústria ou comércio. Uma linha completa de condicionadores de ar com capacidades que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos à sua escolha. Aqui você encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea Alimentos. Todos eles fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade para 4 litros nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar por possuir aquela bandeja exclusiva de material antiaderente, além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Uma adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. Além disso, frigobar nos tamanhos 45, 93 e 124 litros. Cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado e prata espelhado em vários tamanhos. 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Olha isso. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico. E coifas com fino acabamento e designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019. A lava e seca Midea Stormwasher Inverter. Tambor 4D, disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. O www.totaline.com.br Solução completa e moderna, você encontra na Totaline todas as opções. E o agora desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Alessandra, Osmário, obrigado por estarem assistindo a gente. Fiquem agora com a Conceição Sampaio.